Olá, eu sou a Cristiane e trabalho no Sebrae. Disponibilizar um produto ou serviço diferenciado é um bom começo, mas não é suficiente. Você vai precisar buscar o apoio de parceiros e fornecedores, coordenar atividades essenciais para obter recursos e assim levar valor ao cliente. É preciso também entregar esse valor no tempo, na quantidade certa e investir no relacionamento. Vamos conhecer nesse vídeo a definição de modelo de negócio desenvolvida por Alex Ostenwalder e Yves Bickner. A dupla é autora do livro Business Model Generation. Para criar valor para o seu negócio, você precisa criar valor para o seu cliente. E para criar valor sustentável para seus clientes, você precisa criar valor para o seu negócio. A solução foi reunir em uma única imagem os nove blocos necessários para descrever um modelo de negócios. A ferramenta criada a partir desta imagem ficou conhecida como Business Model Canvas, ou Canvas do modelo de negócios. A palavra Canvas vem do inglês e significa tela de pintura. Isso porque sobre essa tela, você pode criar diferentes combinações entre os blocos, assim como um artista experimenta cores e formas. Esta tela é formada por nove blocos, que integrados, descrevem um modelo de negócios. São eles. Segmento de clientes. Uma empresa serve a um ou diversos segmentos de clientes. Proposta de valor. Busca resolver os problemas do cliente e satisfazer suas necessidades com as propostas de valor. Canais. As propostas de valor são levadas aos clientes por canais de comunicação, distribuição e vendas. Relacionamento com clientes. Define como estabelecer e manter o relacionamento com cada segmento de clientes. Fontes de receita. As fontes de receita resultam de propostas de valor oferecidas com sucesso aos clientes. Recursos principais. Os recursos principais ou chave são aqueles exigidos para entregar a sua proposta de valor. Atividade-chave. Descreve as ações mais importantes que você deve realizar para entregar sua proposta de valor. Parcerias principais. Identifica os fornecedores ou parceiros que oferecem recursos adquiridos fora da empresa. Estrutura de custos. São todos os custos envolvidos em seu modelo de negócios. Para preencher o Canvas, separamos algumas dicas matadoras que o próprio Alexander Ostenwalder oferece nos workshops que realiza mundo afora. Regras. Evite escrever direto no Canvas. Use post-its. Comece por qualquer bloco, uma vez que já tenha definido sua proposta de valor e o segmento de clientes. Nunca coloque vários tópicos no mesmo post-it. Evite detalhes. Foque o que é realmente relevante. Seja preciso com as informações para todos os blocos. Boas práticas. Use um código de cor para organizar e orientar a leitura dos blocos. Faça uma legenda com o significado das cores. Separe o hoje do amanhã. Foque a sua ideia atual e deixe os sonhos para outro Canvas. Diferencie os fatos das suposições. Destaque nos post-its aquilo que você tem certeza. Todos os blocos estão conectados. Reflita sobre o que o acréscimo ou a retirada de um post-it em um dos nove blocos impacta nos outros oito. Obrigada e até mais. Música 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 Música